Catoara, bom dia! Esse vídeo aqui que eu estou fazendo é para a Nayane, nossa parente do Mato Grosso, Nayane Terena e ela pediu para eu falar um pouco sobre a Peabiru, a estrada Peabiru, que é uma lendária estrada muitos ficaram sem acreditar a existência dessa estrada porque é um caminho que vai desde o litoral aqui do Atlântico até o Oceano Pacífico, passando por Cusco é um caminho feito por indígenas antes das invasões europeias Peabiru, o próprio nome já é um nome de origem indígena Pe na língua tupi é caminho, abiru, o biru quer dizer passagem então é caminho que dá passagem, o caminho de passar ou se traduzem como abiru como grama amassada mas na minha leitura seria peabiru, caminho de passagem há aqueles que acreditem que biru é o nome que os indígenas e incas chamavam o seu território então Peabiru seria caminho para biru, que seria o território lá inca, tá certo? Peabiru então são caminhos, na verdade não é um caminho só, são caminhos na geográfica você fala de estrada de penetração e estradas vicinais que são os caminhos que vão fazendo a parte da estrada central, da rota central a ideia é que sairia daqui, eu estou falando aqui da Bahia, em frente ao Oceano Atlântico sairia aqui do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico passando pelos Andes, pelo Cusco, no Peru que seria mais de 3 mil quilômetros de uma estrada feita a pé as pessoas estariam andando nessa estrada passando por Bolívia, Paraguai, Brasil e Peru também, tá certo? cidades como Assunção, Foz do Iguaçu, Tibagi, Ivaí, Botucatu, Sorocaba São Paulo, São Vicente em São Paulo é interessante porque ela passaria pela área central de São Paulo onde hoje fica o Triângulo Central aí ela ramificaria, quando chega em São Paulo uma para o litoral, São Vicente, e outra para Cananeia e uma outra para Florianópolis então seria essa estrada de ligação alguns dizem que é lenda, alguns dizem, eu insisto que não é uma lenda a estrada realmente existiu e aí você tem documentos históricos que comprovam isso esses invasores espanhóis e portugueses tomaram contato com alguns indígenas aqui no litoral tanto em Santa Catarina como em São Paulo e no Uruguai também viram indígenas com peças de prata, de ouro que não era da lógica da produção não se fazia peças de ouro ou de prata entre nossos parentes aqui no século XVI mas essas peças provavelmente vieram do Peru e a única forma de vir seria pelo caminho da Piabiru aí alguns viajantes, Aleixo Garcia em 1524 tentou chegar até lá, saiu de Santa Catarina acompanhado dos índios carijós para tentar chegar até a Piabiru morreu, recebeu um ataque de outros indígenas foi morto Martim Afonso mandou uma tripulação para Potosí buscar o ouro de Potosí era o tal de Pelo Lobo e Francisco Chaves que também não resultou e o Cabeça de Vaca Cabeça de Vaca saiu de Santa Catarina e tentou seguir também o caminho da Piabiru então são documentos históricos baseados em narrativas ela percorreria geralmente beirando os rios o rio Paraná, o rio Paraguai e outros rios outros afluentes desses grandes rios inclusive o próprio rio Tietê e vai fazendo os vários caminhos ela é mística no sentido de que é você pensar a distância que teria até Cusco para chegar até Cusco de uma estrada como essa então não é uma lenda tem lendas sobre essa estrada existem vestígios dessa estrada especialmente estou encontrando muitos vestígios no Paraná, no Mato Grosso e também em São Paulo que lembram os caminhos dessa estrada então é um caminho lendário e demonstra que os povos originários da América Latina percorriam a América Latina como um todo faziam permuta faziam trocas faziam relações não é de escambo não é a palavra escambo que não é a palavra de nossa origem faziam relações de culturas de trocas entre eles está certo algo muito comum de subir andar muitos dos povos originários especialmente aqui no Brasil são eles são nômades eles não ficam a construção é nômade os incas os incas tinham a construção mais fixa agora muitos dos povos originários eram nômades dentro do território circulavam e circulavam longas distâncias por isso que você vai ver a língua língua tupi a língua guarani percorrendo e chegando em outros lugares é isso um grande abraço para a nossa parente na Iante Terena e não sei se eu contribuí mas espero ter contribuído com essa história uma história incrível da Peabiru que é um caminho de penetração dos povos originários ao ele Kuekatu Eite valeu obrigado